Dicas de Construção Oferecimento MPK Arquitetos e Associados Olá, eu sou o arquiteto Lincoln E eu sou o arquiteto Andrei Estamos com o quadro Dicas de Construção Estamos com mais uma edição pra vocês, amigo de Ariquemes E antes de falar das dicas de hoje Vai construir ou reformar, vai regularizar sua casa Vem aqui na MPK Arquitetos e Associados Que está localizado aqui na Avenida de Amari Número 4075 Setor 2 Lincoln, quais são as dicas pra hoje? Então, Andrei, hoje é a dica como a gente sempre preza pelo bem-estar do usuário Nós vamos trazer aqui um produto que traz um conforto térmico pra edificação Que é o uso da telha de porcelanato E vamos falar também sobre os tipos de ralos Que você pode utilizar aí na sua construção E aonde utilizar cada um deles E Andrei, qual seria a primeira dica? Lincoln, a primeira dica, vamos trazer uma novidade Na verdade, já está no mercado aqui de Ariquemes Aqui na região de Rondônia Faz já um bom tempo Que é a telha de porcelanato E iremos entender porque você, amigo Ariquemes Pode optar por esse material Em vez de usar cerâmica de barro convencional Bom, a telha cerâmica, a telha de porcelanato Ela passa um processo de produção, de fabricação diferenciado O que acontece? Ela é feita pelo mesmo sistema do porcelanato É isso mesmo Ela vai ter vários benefícios Que eu vou falar Das vantagens e desvantagens Mas ela é feita com argila microgranulada Depois ela passa por duas camadas de esmalte na sua superfície E depois ela vai passar por um processo de monoqueima E ela vai chegar em uma temperatura de 1150 graus Celsius Isso vai fazer com que esse material Ele vai ganhar uma resistência final Vai ganhar uma padronização nos lotes Isso vai fazer com que você, na hora de adquirir esse produto Tenha uma melhor qualidade para aplicar na sua residência Ou na sua edificação, seja ela qual for Vamos lá falar das vantagens e desvantagens Na utilização dessa peça Bom, as telhas de porcelanato Ela, de cara, ela tem uma resistência aí A ruptura de 650 kg Isso mesmo, amiga Ariquimense Qual é a vantagem dessa resistência Que minha peça de telha vai ter? Vamos pensar Se você precisar algum dia Precisar fazer a manutenção na sua cobertura Se você tiver empregado a telha do tipo de porcelanato O seu pedreiro, né Ele vai subir em cima da telha Vai fazer o reparo E vai sair sem problema nenhum A telha convencional, ela não tem essa resistência à ruptura Qualquer coisa que você for fazer em cima da cobertura Você vai danificar as demais telhas Vai arrumar uma telha, né E vai danificar a outra Então isso é muito interessante É um benefício a médio e longo prazo Certo? Vamos pro outro item Ela tem baixo peso Por metro quadrado Oferecendo fácil Colocação limpeza Na minha peça Então vamos lá As telhas esmaltadas Só pro seu amigo Ariquimense Ele entender Essa questão Baixo peso por metro quadrado Vamos lá Uma telha convencional Do estilo americano Ela tem cerca de 3,5 kg Por peça Por unidade de telha A telha de porcelanato Ela tem cerca de 2 kg Por peça Por unidade Então pensa É quase o dobro A telha convencional Ela tem em relação A telha de porcelanato Consequentemente Você vai ter Uma carga menor Em cima da tua residência Você vai Você vai dimensionar a estrutura Tanto o concreto armado Que vai na sua estrutura Ou qualquer outro material Que você for utilizar Para fazer sua estrutura E você vai ter Uma resistência maior Com peso menor Isso novamente A longo prazo É o famoso link Custo benefício Que a gente está trazendo Para o amigo Ariquimense É uma opção Muito vantajosa Um outro item E provavelmente É o que vai chamar a atenção Do amigo de casa É em relação Ao conforto térmico É isso mesmo Amigo Ariquimense Vamos lá Vocês já ouviram falar Do índice de condutividade térmica Então esse tipo de telha A telha de porcelanato Ela tem um baixo índice De condutividade térmica Isso o que é Para o amigo Ariquimense entender É a troca de temperatura Que um determinado material Ele tem Então se você optar Por colocar a telha Do tipo porcelanato Você vai conseguir reduzir Cerca de 4 graus Celsius Na temperatura Da sua residência Isso Claro Conciliando Com a manta térmica Com outras dicas Que nós demos Nas edições passadas Vai fazer com que você Tenha uma temperatura Excelente Na sua edificação O outro item O último item Vai ser O porcelanato Assim como O revestimento de piso Do tipo porcelanato A telha porcelanato Ela tem um baixo teor De absorção De água É isso mesmo Tá Mas o que que isso Vai influenciar Para você amigo Ariquimense O que que vai Vai trazer de benefício Então vamos lá É Inicialmente Você tem Um Uma Vai diminuir A proliferação De bactérias E fungos Então Vocês Vocês Colocam lá Faz uma casa bonitinha Novinha Coloca a telha De barro Um ano Um ano e meio Começa a dar aquele bolor Você tem que Chamar um técnico Tem que pintar a telha Tem que lavar A telha Do tipo porcelanato Você vai ficar Durante 10 anos Sem fazer essa manutenção Só vai cair aquela poeira E não vai danificar A tua peça Então É muito interessante Outro item Pelo fato de ter Baixa absorção De água A nossa telha convencional A telha de barro Por exemplo A telha americana Quando chove Ela encharca Encharcando Ela vai dar uma sobrecarga Vai pesar A tua cobertura Vai pesar O madeiramento Consequentemente O madeiramento Da sua casa Vai selar Vai dar problema Vai dar infiltração Essa telha Todos os benefícios Por ser mais leve E agora Por ser de porcelanato Por ter um baixo índice De absorção de água Ela não irá Encharcar E você não terá Esses problemas Então Tá a sugestão Linco Telha de porcelanato Amigo de casa Quer mais saber Sobre esse assunto Vem aqui na MPK Linco Qual a próxima dica? Só pegando um gancho Que você falou aqui É bom É importante Lembrar o pessoal de casa Que essa telha Além de ter Todos esses benefícios Também Ela tem um benefício Estético muito bacana Ela tem uma grande variedade Na cor Que você pode utilizar Para dar uma diferença No design Na fachada da sua casa Mas tudo bem Então vou falar Um pouco para vocês Agora Sobre os tipos de ralo Ralo Para quem não sabe É aquele Negocinho Geralmente quadradinho Ali que a gente vê no chão Ele é colocado em lavanderia Cozinha Banheiro É geralmente Ambientes molhados Nós temos basicamente Hoje Dois tipos de ralo Que é o ralo sifonado E o ralo seco O ralo sifonado Ele é Primordial Que tenha Em todos os ambientes É importante É importante lembrar Que o ralo Ele serve Não só Para o escoamento De água Mas serve também Como uma forma De interligar As tubulações E o ralo sifonado Ele é primordial Que tenha Porque ele vem Acoplado Com uma caixa sifonada É uma caixa Vem de sifão mesmo Ela funciona um pouco Como sifão Ela é formada Uma bolsa Uma bolsa De água Ali embaixo Do ralo E o que acontece Essa água Fica acumulada Ali embaixo E aí ela impede Que os gases Os odores Vindo das tubulações De sanitário Não volte E isso vai fazer o que? Não vai deixar Seu banheiro E fica com aquele cheiro Forte Aquele cheiro Que vai incomodando E assim por diante E nós temos também O ralo seco O ralo seco Ao contrário Do ralo sifonado Ele não tem Essa caixa copada Ele então A água Toda água Que desce Aí já é Já ocorre Já escorre Rapidamente Então ele fica livre A tubulação Ela fica livre Para voltar o gás Para voltar esse odor Então de repente Se no seu banheiro Você tem um cheiro forte Pode ser que você Não tenha esse ralo sifonado Então seria bacana Você observar E fazer a troca Desse ralo Ou se você tem Só o ralo seco De repente Você fazer o acréscimo De mais um ralo também Que vai trazer benefício É importante lembrar também Que o odor O mau cheiro Não Pode ser que não seja Só por causa do ralo Pode ser algum outro problema E tudo isso Tem que ser observado aí Com o seu bombeiro hidráulico Com o seu arquiteto Ele vai saber Te orientar certinho Qual será O tipo de problema seu Mas é importante Que também Mesmo o ralo sifonado Haja uma manutenção periódica De você estar depositando Água ali dentro dele Porque o que acontece Isso acontece muito Também no caso de banheiros Que ficam muito tempo De se utilizar Já chegar um dia Aquele banheiro Que fica muito tempo Fechado Você vai entrar no banheiro E aí você sente Aquele cheiro forte Pode ser porque Que aquela água Que fica ali No ralo sifonado Tem evaporado Então se você jogar Uma água ali E fazer essa renovação Da água Você já vai prevenir Esse problema Os ralos Eles podem ser feitos De diversos tipos De materiais Nós temos ralos De polipropileno De alumínio De plástico De aço inox De ferro fundido De porcelana Hoje os que Garantem um pouco Mais de resistência Aí é o De aço inox E o de ferro fundido Mas nós temos Diversos tipos de materiais Para combinar Conforme o design Aí Do seu ambiente Do seu banheiro Ou seja lá Onde você for Colocar ele Nós temos também Ele em vários formatos Temos redondos Quadrados Temos retangular Temos linear O linear É uma grande aposta Do mercado hoje Que está chegando E está se instalando Que é aquele ralo Que ele Tem uma dimensão Um pouco maior Ele toma Ele está tomando Bastante espaço Hoje Justamente por causa disso Por causa do design De dar Uma coisa diferente Um ar diferente Para o seu ambiente E também Levando em consideração Não só o design Ele também Tem uma captação Maior de água E ele também Ele vem acopado Com o sistema De uma grade Retentora Que ela ali Impede De ouvir De entupir O ralo E impede também Até mesmo De insetos Que venham Da tubulação Passar para dentro Do seu ambiente Então ele traz Além do seu design Bacana Ele traz bastante Benefício É muito importante Que se você For utilizar Desse tipo De ralo Ele é um ralo Que é indicado Para você fazer Encostado Em alvenaria No cantinho Da sua parede Para que você Não tenha nenhum problema Quando você For fazer A sua instalação Do seu ralo É muito importante Que você observe Algumas situações Por exemplo Que a água Consiga chegar No seu ralo Tranquilamente Que o seu ralo Fique posicionado Em um lugar Que não tenha muito Não vai ter Muitas pessoas Pisando ali Em cima do ralo Para danificar ele Para estragar Então coloque Em algum ponto Estratégico ali Que não vai ter Esse movimento De pessoas Em cima dele E que ao mesmo tempo A água consiga Alcançar Chegar ali Tranquilamente É muito importante Que na sua fase Do seu contrapiso Seja feita A inclinação Certinha Do seu ambiente Do seu banheiro Para que realmente Toda a água Escoa ali Para o seu ralo Porque senão Vai acontecer o que? Se você não Observar Essa questão Da inclinação Do seu contrapiso Pode acontecer o que? De criar poças Então seu banheiro Seu banheiro Ou sua lavanderia Vai ficar com aquelas Poças ali E isso não é legal A partir do momento Que você faz o projeto Você quer Prevenir qualquer tipo De problema Qualquer tipo De desconforto Que possa ter Na sua construção Então é muito importante Que na sua fase Do contrapiso Você faça esse teste De escoamento Contrapiso está ali Assentou seu ralo Contrapiso está sequinho O que você faz? Joga um pouco da água Vamos ver se a água Vai realmente escolher Para o ralo Se não escorrer Entre aí Com o seu pedreiro Para fazer Certinho Essa correção Dessa inclinação E é isso Esse foi o Dica de Construção De hoje Espero que essas dicas De hoje Tenham ajudado vocês E Andrei Fala um pouco Pessoal Sobre as redes sociais Amigo É seu maior bem material Então valorize ele Até a próxima Dicas de construção Oferecimento MPK Arquitetos E associados E aí